Um verdadeiro espetáculo a céu aberto, algo nunca visto antes em Santa Helena. A família helenense se reuniu para prestigiar a comédia Pão com Ovo e também a Companhia Cambalhotas, que pela primeira vez estiveram na cidade, graças à parceria fechada entre o Governo do Estado e Prefeitura de Santa Helena. Oi, isso que o Marreta tá muito feliz, tá feliz, o Marreta tá feliz, o Marreta tá feliz! É um prazer a gente chegar aqui em Santa Helena e ver essa plateia maravilhosa, tá chegando, mas já tem bastante gente, e o que importa pra gente é isso, é trazer alegria pra essas pessoas que estão aí querendo, na verdade, se divertir, e o Governo tá propiciando esse momento hoje. Todo pobre tem um celular que tira foto, aí eles vão tirar foto, aí diz assim, tira outra pra garantir! E este é o trio da comédia Pão com Ovo, conhecida em todo o Maranhão, inclusive fora do país. Já visitaram, inclusive, Portugal se apresentando. O trio que não deixou ninguém se engargalhar. Eu sou de São Luís, capital. Ô, grandes merda! Eu sobrevoei Santa Helena, né, no meu helicóptero, achei bem bonita a ponte, as coisas, achei bem interessante a cidade, a parte histórica, achei super legal, assim, a Digê veio de ferro, né, Digê? Ah, mas eu adoro Santa Helena, sempre tem mais comadre aqui em Santa Helena, eu adoro Santa Helena, é Santa Helena animado, o povo Santa Helena, adoro uma brincadeira pequena, adoro Santa Helena. Ah, eu comi um mocotó, lá na feira, no mercado, na barraca de Maria, hum, hum, botei bastante farinha, eu adoro uma farinha, a pimenta daqui é muito boa, a pimenta. Mas eu tô gostando demais, valeu a pena, tá lotado, inclusive ontem eu tomei um banho no Rio Turea Sul, eu quero saber, foi que horas que ele tomou esse banho que eu não tô sabendo, depois a gente conversa. A Praça José Sarney ficou pequena pra tanta gente, uma verdadeira multidão, de mais de 4 mil pessoas, entre crianças, adultos e até os mais experientes, que não resistiram às histórias cotidianas, contada pelos comediantes, em uma apresentação impecável. E aí, chegada, o que que tu tá marcando aqui mesmo? Ah, eu comprei com o marido, a gente se encontra aqui, no bar da Maria Garimpeira. E um dos pontos mais interessantes, segundo o público, foi um estudo feito pelo grupo da comédia Pão com Ovo. Eles estudaram a cidade, seus costumes e hábitos da população. Tudo pra deixar a apresentação ainda mais empolgante e gostosa de se ver. Hum, mora onde? Queimadas. Mora bem, né? Bem pertinho do foco da dente. Hum... 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 Hum...